O que é que eu tenho de fazer primeiro? Ok. Curvatura. Parece-me bem. Saturação. Ok. Let. E vinheta. E acho que está tudo. Introdução. Bem-vindos de volta ao canal, eu espero que vocês estejam bem. Hoje vamos falar de Color Grade, de S-Log, de como fazer a exposição correta para uma imagem S-Log e como editar essa imagem. Mas antes de mais, o que é o S-Log? O S-Log é nada mais nada menos que um Picture Profile que vem na maioria das câmaras mais modernas. Eu estou a falar de S-Log porque uso o Sony. Certamente o nome poderá variar um pouco dependendo do modelo da câmera que estás a usar. Mas neste caso eu estou a falar especificamente em S-Log. Eu estou a usar S-Log 3. E quais são as vantagens de filmar neste Picture Profile? Filmar em S-Log vai-te dar mais margem para a edição dessa imagem. Por exemplo, em situações em que parte da vossa imagem está à sombra e outra está ao sol, nunca conseguem ter muito bem o equilíbrio correto entre o que está à sombra e o que está ao sol. Para conseguirem ver o que está na sombra, vão ter que subir o ISO ou abrir mais a vossa lente. Isso vai fazer com que a parte que está ao sol fique mais estourada e vice-versa. Se quiserem ter a luz correta na parte que está ao sol, vão descer o ISO, vão fechar mais a abertura ou usar um filtro ND. A parte que está ao sol vai ficar muito bem exposta, mas a parte que está à sombra vai ficar completamente escura e vai-se perder uma data de informação. Ao usar S-Log vamos conseguir ter uma imagem muito mais equilibrada. Se nunca filmaram em S-Log, têm que ter em atenção uma coisa muito importante que é a exposição da imagem. Normalmente, quando vamos captar uma imagem num picture profile normal, queremos expô-la corretamente, ou seja, no fotómetro da máquina. Eu guio-me sempre pelo fotómetro, esta coisinha assim, mais ou menos parecida com isto que está aqui embaixo. Eu tento mantê-la a zeros, no centro, e isso indica que a imagem está bem exposta. Em S-Log nós vamos ter que subspor essa imagem ligeiramente. Penso que se for em S-Log 2, vamos ter que a subspor em um stop. Eu, como estou a filmar em S-Log 3, tenho que a subspor em dois stops, ou seja, mais dois stops. E o que nós queremos que apareça no fotómetro da máquina é mais dois e não zero. Se vocês não fizerem isto quando estiverem a filmar, quando chegarem a casa para editar as imagens, vocês não vão conseguir ver-se livres do grão. O S-Log à partida vai-vos trazer uma imagem com mais grão, mais crua, mais raw. E no meu caso, em S-Log 3, é preciso subspô-la em mais dois stops, para que depois, na edição, eu possa trazer os pretos para baixo, dar um bocadinho de destaque aos brancos e fazê-la contrastar de forma correta, de forma a que o grão desapareça. Se vocês forem para a rua captar imagens em S-Log com o fotómetro no meio, a zeros, vão ter problemas quando forem editar e, provavelmente, vão perder o vosso trabalho. Eu cheguei à conclusão que, para mim, o melhor não é apenas subspor a imagem em mais dois tops, mas ter o 2 a piscar. Se vocês repararem com muita calma ao aumentarem, por exemplo, o ISO da vossa máquina, vocês vão perceber que do mais 2 não passa logo para o mais 3. Há ali um meio termo em que fica a piscar o mais 2. E é aí que vocês vão querer que esteja a vossa exposição. No caso de serem em S-Log 2, vão querer mais um a pescar. Outra coisa a ter em conta é que, a filmar em S-Log, o ISO mínimo vai ser muito mais elevado do que num Picture Profile normal. Dependendo do S-Log que estão a usar, pode variar entre o ISO mínimo de 800 ou o ISO mínimo de 1300, o que é um ISO mínimo já muito elevado para filmar em situações de exterior. Portanto, para filmarem exterior em S-Log, vão precisar de ter um filtro ND ajustável. E, dito isto, vamos saltar até ao Final Cut para ver qual o processo que eu faço a editar uma imagem em S-Log. Não interessa se é 2, se é 3, qualquer Picture Profile neutro. Se seguires estes passos, vais atingir um resultado final bom. E já estamos no Final Cut. Como podem ver, eu já tenho aqui uma imagem gravada em S-Log 3. Foi gravado em 4K. E, se repararem bem, a imagem não tem cor nenhuma. Embora o dia estivesse cinzento, notam que está completamente deslavado. Não há contraste nenhum. E é isso que nós vamos alterar. Vamos dar não só cor, como contraste à imagem, sem perder a informação que temos aqui no céu. E, para fazer isto, vamos começar por pressionar comando 6, que vai abrir aqui no lado direito a Color Board. E vamos onde diz No Corrections. Vamos selecionar Color Curves. E isto vai trazer este menuzinho, onde nós vamos controlar a curva do Luma. E temos também aqui a curva das cores RGB, que neste vídeo eu não vou mexer. Há algumas situações em que podemos alterar aqui logo algumas cores. Mas eu, neste caso, para simplificar tudo, não vou mexer em nada aqui. E vamos usar apenas a curvatura aqui. Ok, o próximo passo é vir aqui a este menu de View e abrir Video Scopes. Os Video Scopes vão permitir que nós consigamos controlar de forma mais correta o controle nos pretos e nos brancos. Porque nós vamos estar a dar algum contraste nesta imagem, mas não queremos crescer os pretos nem estourar os brancos. E é para isso que servem estes números aqui. E vamos começar a puxar os pretos para baixo. E o objetivo é que eles não passem nunca do zero para baixo. Este é o meu limite, porque eu não quero crescer os pretos. E vamos fazer o mesmo nos brancos. Vamos aqui, vamos puxar, sem nunca passar ali o 100%. Porque se estivermos a passar o 100% já estamos a estourar completamente os brancos e vamos estar a perder a informação. O mesmo se aplicaria aos médios, mas os médios já estão aqui a bater no meio, no 50%. Portanto, eu vou só dar um toquezinho mais para baixo. E por mim está correto assim. Vamos desativar os videoscopos, já não vamos precisar disto. E vamos ver a diferença no antes e depois apenas com este passo. E como podem ver, já é imensa. Depois, vamos ao mesmo menu onde ativamos as Color Curves e vamos selecionar Color Board. Seria aqui, ou como já estive aqui a brincar com isto antes de gravar o vídeo, já tenho aqui Color Board. E vamos ao menu de saturação, que já está selecionado. E vamos puxar a saturação toda ao máximo. O próximo passo é meter algum Sharp na imagem. Eu não sei que plugin é que vocês têm, se estou a usar algum de origem do vosso software. Eu estou a usar um da Pixel Film Studios, que se chama Pro Edge 1.0.1. E é só arrastar para cima do meu clipe e puxar Sharp. Portanto, podem fazer isto com qualquer plugin, deixo que não abusem muito. Mas, por norma, a imagem não terá qualquer Sharp, ou muito pouco, se estiverem a filmar em S-Log, convém puxar alguma definição na imagem. Próximo passo, vamos aplicar um LUT para trazer alguma cor a isto e dar um aspecto mais cinemático à coisa. Eu estou a usar a LUT Utility, mas vocês podem, uma vez mais, usar qualquer plugin que tenham que vos permita controlar LUTs. Arrastar para cima do nosso clipe. Está feito. Aqui no menu do lado direito, é onde nós controlamos os LUTs que queremos usar. E eu, por norma, uso sempre um LUT de Teal Orange. Eu tenho aqui um muito subtil. Agora, o que vamos fazer é puxar isto tudo para baixo. E vamos puxando lentamente para cima, até chegar a um ponto que nos agrada. Eu penso que aqui por volta dos 60 é um bom ponto. E vamos ver uma vez mais o antes e o depois. É uma diferença bastante óbvia. E já estamos a chegar a algum lado. Próximo passo, eu gosto de aplicar sempre mais do que um LUT, desde que seja de forma subtil. E desta vez, vou escolher um LUT de Valley Shore, que está a algures por aqui, chama-se Lisbon. E este LUT faz nada mais nada menos do que basicamente apenas crechar um bocadinho os pretos. Eu vou puxar isto tudo para baixo e vou ser muito subtil nisto. E está ótimo assim para mim, nos 34. Antes e depois. Com o Valley Shore e sem a Valley Shore. De seguida, vamos ao menu Steelize e cá em baixo. Scroll até cá chegar abaixo, onde temos a vinheta. Arrastar a vinheta lá para cima. Puxar o Fall Off todo ao máximo. E vamos fazer o mesmo que fizemos no LUT. Puxar a intensidade da vinheta para o mínimo. Aqui não diz Darken. E vamos puxar para cima um pouco, até nos agradar. E eu estou ok por aqui. A seguir, gosto de aplicar Blur. E se repararem, dá um aspecto mais cinemático. Faz este desfoco todo à volta da nossa imagem. E estamos quase a terminar. Uma vez mais, o antes e o depois. Antes. O último passo que eu faria aqui, era aplicar Letterbox. E seria este o aspecto final da vossa imagem. Uma vez que isto foi filmado em anamórfico, em vez de usar o Letterbox, iria aqui ao menu Transform. E na escala do Y, alterava o valor de 100% para 75%. E ela automaticamente dá umas barras pretas, sem perder qualquer informação na imagem. E é isto. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários. Deixem também sugestões para vídeos futuros. Coisas que vocês gostariam de ver feitas por mim aqui neste canal. E já sabem, façam like, subscrevam o canal. E eu vou estar aqui, à vossa espera. E eu vou estar aqui, à vossa espera.